Sobretudo, somar com esse momento Aos amados Zolodon, eu queria que todos vocês colocassem as mãos para cima agora Todos vocês que são apaixonados por samba regra Todos vocês que amam essa música que pulsa Que bate em nossos corações E vamos relembrar alguns momentos, daqui a pouco a gente vai se falando aí Isso, vamos lá Minha jantada vai sair Pro mar Outra barra Eu vim de pereira Minha jantada vai sair Pro mar Você já vim de pereira Eu 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 vim de pereira Vou ar para fazer A gente tem que querer A gente tem que dar uma jogada Para sair do lado E vou trabalhar Ficou aquela só cara A gente tem que poder Para sair do lado E se eugros E se eugros Música Música E bacana com o licor Por você na ré Na ré na Para o salão É como um mar Por você na ré Na ré na Para o salão Para o salão E ataca com o licor E ataca e Para o salão E levou A sorte que quer Amém. 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 Amém.